Música João Pessoa é uma cidade de frente para o mar e abraçada pelo rio, o rio Paraíba. É perto desse encontro que está a um dos extremos do Brasil. A ponta dos Seixas, o trecho do nosso território mais próximo da África. Aqui o farol do Cabo Branco orienta os navegadores. É o único do país em forma triangular. Foi inspirado no pé de sisal, planta muito cultivada na Paraíba. Perigo para os navios, encanto para os olhos. Na maré baixa, os arrecifes de corais formam piscinas de água cristalina. Música Na capital da Paraíba, o urbano e o selvagem estão muito próximos. Nós estamos aqui a menos de 10 quilômetros em linha reta de João Pessoa e nesse ponto o rio Paraíba é generoso em peixes. Nós vamos atrás de algumas espécies mais esportivas, como por exemplo o tarpon, as pescadas e o robalo. Música O nosso anfitrião é o Vitor, um campineiro apaixonado por pesca que se mudou para cá depois de se aposentar. Nos últimos anos, ele mapeou os melhores pontos de pesca do rio Paraíba. Para o Vitor hoje, não tem sensação melhor que essa. Aí, peixe, 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 peixe. Oh! Olha lá! Ah! Escapou! Que lindo, hein? Escapou, mas é sinal de que eles estão aí. Peixe, peixe. Uriba. Olha aí, o robalo da Paraíba. O robalão. Esse a gente chama de furiba, são os pequenos, né? Esse é o robalo flecha, considerado um indivíduo pequeno para a espécie. É pequeno, é pequeno. Esse aqui, eu acho que ele olhando assim dá uns 50 centímetros, nem está na medida, nem São Paulo está na medida. Prendeu o dedo. Opa! Aê! Valeu! Boa, Vitor! Tudo bem! Valeu! Primeirinho, né? Ele usa uma isca artificial que imita um camarão, alimento preferido de muitos peixes de água salobra, ou seja, meio doce, meio salgado. Não, está subindo. O que tem aí, Vitor? Está subindo. Hã? Cadê o buçá? Eu acho que é pescada. Deixa eu te ajudar. Aê! Muito bem, direto. Aê! Pescada? Está parada a água. Essa é a pescada? Pescada amarela. Amarela. Em São Paulo também se chama de jaguara. Ela dá até uns 25 quilos, 30 quilos, dá grande essa aí. E ela tem um ronco, né? Tem um ronco. Tem um ronco. Por exemplo, dá para ouvir. Assim como a curvina também faz um barulho. É. Bonito, né? Aí. Está roncona. Por estar muito perto do mar, o rio Paraíba sofre os efeitos da maré. Isso interfere no comportamento dos peixes e, de vez em quando, eles deixam de atacar as iscas. O jeito é buscar um afluente. Nós fomos para o rio Mandacaru, morada de um gigante. Para atrair ele, nós vamos usar um camarão de verdade. A isca fica pendurada numa boia, que vai passeando perto da margem, onde o peixão costuma ficar. De repente... Peixe. Peixe? Peixe. Aê! Olha lá, ó. Esse peixe faz muito sucesso justamente por ser um peixe que salta muito ali. É um brigador. É uma pescaria muito plástica, né? É. Muito emocionante. Olha o tarpão aí. Vou estar cansando. Olha que peixe lindo. Bom peixe, hein? Bom peixe. Que coisa fantástica. Esse é o que os pescadores chamam de baby tarpon. O baby é considerado baby até que tamanho. É uns 30 quilos, é baby. É uns 30 quilos. Esse aqui deve ter uns 6 quilos, 5, 6 quilos, né? Um peixe lindo, de um brilho incrível, fantástico e de uma esportividade sem igual. É o baby tarpon. O apelido dele é rei prateado. Rei prateado. Ele tem uma barbatana dorsal muito bonita. É isso que ele levanta. Aqui em cima. Deixa eu só levantar. Olha lá. É isso que ele põe para fora d'água aí. Vamos soltar ele. Olha como ele vai. É! Valeu, parceiro! Olha como ele vai. Rapaz! Olha que rio generoso. Tem um tarpon na ponta da linha. Que coisa linda. Oh, bicho! Lindo acrobata. E cada salto que ele dá, tentando se desvencilhar do anzol, é mais alguns metros de linha que ele puxa de volta, tentando escapar. É um peixe que pode facilmente passar dos 30 e a partir dos 30 quilos ele é chamado de tarpon. Geralmente está no mar. Esse aqui veio comer nessa água salobra. Os bigs chegam a 120, 150 quilos. Imagina só como cresce esse peixe. Opa! Tem um gancho aqui, mas foi. Opa! Foi e me deu um banho ainda. Na costa norte do continente americano, a pesca do tarpon movimenta milhões de dólares. Vai ele, vai ele de novo. Olha lá o salto. Que coisa linda! Em 1999, o Terra da Gente esteve em Miami para mostrar a esportividade da espécie. Olha, não tem dúvida que é o mais esportivo peixe do mundo. Não tem dúvida. Agora o que eu não quero é que ele saia, que ele escape. 50 minutos de luta. Último assalto. Mas o gongo demora a suar. Ali, conseguimos uma façanha. Um tarpon de 55 quilos. Tá aqui, ó. Que beleza! Tira seis pés, só? Seis pés, mais ou menos. Filhão, você é briguento demais. Muito valente! No Rio Grande do Norte, foi ainda mais impressionante. Um pescador pegou um tarpon de 70 quilos na linhada de mão. Também mostramos os saltos do Rei Prateado na Costa Rica. Gente, vai pular, vai pular, vai pular. De volta a Paraíba, a briga continua. Oh, menino lindo! Falei que ele confessa. Tá aí. Quando ele finge que está se entregando, de repente... Fica valente. Dá o show. É uma estratégia de beleza, né? Que arrastado, hein? Ele não quer vir pra cá de jeito nenhum. Uh, tomou linha, foi embora de novo. Olha que bocão. É o Rei Prateado. Olha lá, olha que bonito. Olha só. Ô, Vitor, depois a gente conversa, vou te dar as dicas. Não é uma pescaria fácil, tem que ter muita sensibilidade, muita técnica. São anos de tentativa. Enquanto a gente está aqui exibindo esse troféu prateado, troféu de prata que vale como ouro, outros terpos estão dando as caras ali no rio. É o rio Mandacaru? Mandacaru. Mandacaru, olha só. Que coisa mais representativa, né? A gente está aqui no Nordeste pescando no rio Mandacaru. Afluente do Paraíba. Afluente do Paraíba e generoso, cheio de peixe. Opa, foi embora. Os peixes usam a bacia do rio Paraíba para se alimentar e se reproduzir. Aqui, muitas vezes, começa uma jornada que continua no oceano. Assim como a nossa aventura na Paraíba. Transcrição e Legendas Pedro Negri